Música Isaías capítulo de número 6 nos conta que no ano da morte do rei Uzias o profeta buscou o Senhor e viu o Senhor como nós cantamos aqui grande governando no seu trono e ao perceber a grandiosidade de Deus Isaías reconhece o seu pecado e a Bíblia nos diz que o Senhor envia um dos seus anjos que lá estavam e toca nos lábios do profeta e o purifica então a partir daí o profeta ouve a voz do Senhor e o Senhor diz a quem enviarei? quem há de ir por nós? nós, depois de termos os pecados perdoados estamos prontos para ouvir a voz do Senhor estamos prontos, limpos para ouvir Deus falar e neste intuito convido a todos a abrirem as vossas Bíblias em Gênesis capítulo de número 42 do primeiro versículo até o versículo de número 38 onde será a nossa meditação nesse culto de quarta-feira nesse culto de sã doutrina Gênesis capítulo de número 42 do primeiro versículo até o versículo de número 38 todos acharam? ok está escrito na santa palavra do Senhor sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito disse a seus filhos por que estáis aí a olhar uns para os outros? e ajuntou tenho ouvido que há cereais no Egito descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal do Egito a Benjamim, porém, irmão de José não enviou Jacó na companhia dos irmãos porque dizia para que não lhe suceda a casa algum desastre entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel porque havia fome na terra de Canaã José era governador daquela terra era ele quem vendia a todos os povos da terra e os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele vendo José a seus irmãos reconheceu-os porém, não se deu a conhecer e lhes falou ásperamente e lhes perguntou de onde vindes? responderam da terra de Canaã para comprar mantimento José reconheceu os irmãos porém, eles não o reconheceram então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra responderam-lhe não senhor meu mas vieram os teus servos para comprar mantimento somos todos filhos de um mesmo homem somos homens honestos os teus servos não são espiões ele porém lhes respondeu nada disso pelo contrário viestes para ver os pontos fracos da terra eles disseram nós teus servos somos doze irmãos filhos de um homem na terra de Canaã o mais novo está hoje com nosso pai outro já não existe então lhes falou José é como já vos disse sois espiões nisso sereis provados pela vida de faraó daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo enviai um dentre vós que traga vosso irmão vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras se há verdade no que dizeis ou se não pela vida de faraó sois espiões e os meteu juntos em prisão três dias ao terceiro dia disse-lhe José fazei o seguinte e vivereis pois temo a Deus se sois homens honestos fique detido um de vós na casa da vossa prisão vós outros ide levai cereal para suprir a fome das vossas casas e trazei-me vosso irmão mais novo com o que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis e eles se dispuseram a fazê-lo então disseram uns aos outros na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos por isso nos vem essa ansiedade respondeu-lhes Rubem não vos disse eu não pequeis contra o jovem e não me quisestes ouvir pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue eles porém não sabiam que José os entendia porque eles falava por intérprete e retirando-se deles chorou depois tornando-lhes falou tomou a simeão dentre eles e o algemou na presença deles ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho e assim lhes foi feito e carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem deu com o dinheiro na boca do saco de cereal então disse aos irmãos devolveram o meu dinheiro aqui está na boca do saco do cereal desfaleceu lhes o coração e atemorizaram entreolharam-se entreolhavam-se dizendo que é isso que Deus nos fez e vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e lhe contaram tudo o que lhes acontecera dizendo o homem o senhor da terra falou conosco ásperamente e nos tratou como espiões da terra dissemos-lhes somos homens honestos não somos espiões somos doze irmãos filho de um mesmo pai um já não existe o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã respondeu-nos o homem o senhor da terra nisto conhecereis que sois homens honestos deixai comigo um dos vossos irmãos tomai o cereal para remediar a fome das vossas casas e partir trazei-me vosso irmão mais novo assim sabereis que não sois espiões mas homens honestos então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra aconteceu que despejando eles o saco de cereais eis cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal e viram e viram as trouxinhas com dinheiros eles e seu pai e todos temeram então lhes disse Jacó seu pai tendes-me privado de filhos José já não existe Simeão não está aqui e ides levar a Benjamim todas essas coisas me sobrevêm mas Rubem disse ao seu pai mata os meus dois filhos se tu não tornar a trazer entrega-mo e eu tu restituirei ele porém disse meu filho não descerá convosco seu irmão é morto e ele ficou só se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores farei descer minhas cãs com tristeza a sepultura vamos orar mais uma vez um texto longo mas belíssimo maravilhoso que o Senhor nos dá e nos presenteia nesta noite vamos orar mais um instante ó Deus nesse lugar de culto cantamos que o Senhor é grande e de fato o Senhor é reconhecemos que somos pequenos e de fato nós somos mas também reconhecemos que o Senhor é perdoador de pecados e restaurador de homens pequenos e o Senhor fez isso dando no seu filho por isso Senhor temos absoluta certeza do seu perdão e perdoados podemos nos achegar a tua santa palavra na expectativa de ouvir a sua voz então ó Deus nossa oração é apenas esta o Senhor que é grande que perdoa homens pequenos enviando seu filho para morrer em nosso lugar é aquele que também fala conosco por meio da pregação da sua palavra fale conosco nessa noite mais uma vez fala com seu povo os que estão aqui perto e os que estão longe fala conosco por meio da exposição do texto bíblico nós queremos e precisamos lhe ouvir ó Senhor não permita que eu venha ser pedra de tropeço pelo contrário toma-me em tuas mãos e usa-me conforme lhe apraz e que o seu nome e apenas o seu nome seja honrado adorado reconhecido e exaltado nesse lugar fala conosco ó Senhor nós oramos em nome de Jesus amém e amém o texto tem três divisões claras e eu quero passear com vocês por essas três divisões claras a divisão do texto no meu entendimento é uma divisão temporal e a primeira divisão é enfrentando o próprio presente e o presente aqui nesse texto é a fome a segunda divisão se dá no Egito quando os dez se encontram com José e a divisão de tempo está em enfrentar o passado porque pela primeira vez depois de 20 anos o grupo dos irmãos se reunirá mais uma vez para acertarem as contas que ficaram lá atrás e o terceiro momento do texto é a saída do Egito o retorno para Canaã e lá eles vão se deparar com o futuro vamos olhar então o presente o passado e o futuro por meio dos deslocamentos da família da fé do povo eleito da descendência de Abraão o texto começa nos dizendo que Jacó era sabedor de que havia mantimento no Egito a fome já havia tomado conta da terra a fome já havia ceifado muitas famílias já não havia outro escape a não ser o escape providencial que o próprio Deus havia dado para José na terra do Egito por meio da interpretação dos sonhos de faraó não havia alimento na terra só havia alimento no Egito e a fome a escassez bate na porta da família de Jacó Jacó então é sabedor e nós não sabemos como por meio das caravanas talvez por meio dos deslocamentos as notícias correm Jacó é sabedor de que no Egito há mantimento e como um líder como alguém que encabeça a sua família como alguém que tem autoridade Jacó age a pergunta que ele faz aos filhos é uma pergunta confrontadora e uma pergunta de alguém que assume as rédeas da própria vida por que estáis aí a olhar uns para os outros diz Jacó no versículo primeiro tenho ouvido que há cereais no Egito descei até lá comprai-nos deles para que vivamos e nos morramos parece-nos aqui olhando para o texto que os filhos de Jacó estavam meio que abobalhados meio que abestalhados meio que sem saber o que fazer olhando um para a cara do outro aguardando uma providência celestial ou um milagre extraordinário Jacó toma as rédeas da família toma as rédeas e se coloca como sujeito da ação e chama os filhos por que estáis aí meio que abestalhados desçam para o Egito comprem mantimentos e este comprar mantimentos é a única saída para que eu vocês a descendência de vocês toda nossa família permaneça viva façam isso os verbos utilizados no versículo de número dois mostram exatamente isso façam isso Jacó está assumindo o controle da própria história e nada se espera de um líder se não exatamente isso e nada se espera de um homem se não exatamente isso nós temos que parar e olhar para esse texto a liderança requer atitudes e essas atitudes tem que ser tomadas de forma imediata de forma célere de forma firme Deus requer dos líderes atitudes firmes imediatas e que assumam o controle da situação Deus requer isso de homens homens diante da escassez diante do sofrimento diante da fome diante da angústia diante da dor devem assumir o protagonismo o protagonismo da própria história e agirem no entanto o nosso bom e velho Jacó nada mais era do que um pecador e os seus pecados surgem até mesmo quando ele acerta versículo de número 3 apesar de enviar os filhos para o Egito ele envia logo os 10 o texto nos diz que ele manda os 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito e preserva mais uma vez o predileto Benjamim irmão de José para que não suceda algum desastre Jacó é o líder da matilha Jacó é o líder da família e ele age nessa direção a família está com fome ele precisa fazer alguma coisa ele sacode os seus filhos e diz para eles partam em viagem vão comprar o mantimento mas ao mesmo tempo Jacó era um pai que agia com predileções e as suas predileções fazem dele um louco porque ao enviar 10 irmãos numa viagem perigosa ele coloca em risco a própria existência por amor obstinado a 1 ele coloca os 10 no sacrifício o líder deve agir mas ele não pode agir motivado nas próprias paixões ele deve agir com serenidade com a cabeça no lugar e um líder não pode ter predileções um pai não pode ter predileções um filho favorito e predileto em detrimento a outros isso é a destruição de uma família isso é a destruição de um lar uma igreja não pode ter predileções um pastor um conselho não pode ter os seus preferidos e prediletos isso é o fim de uma igreja uma empresa não pode ter predileções todos tem que ser tratados de forma igualitárias Jacó padecia deste mal seu pai padecia deste mal seu avô padecia deste mal toda a sua família agiam da mesma maneira tendo seus prediletos e por ter os seus prediletos Jacó comete a loucura de enviar dez filhos de uma só vez podia ter enviado dois três um grupo de soldados armados um grupo de escravos seria mais prudente e mais sábio mas não os pecados eles emburrecem os pecados fazem com que os homens se olhem ou olhem apenas para si mesmo os homens ficam ensimesmados e voltam-se para as paixões e cometem loucuras pois bem o presente aqui está então a fome a liderança de Jacó os pecados de Jacó as predileções de Jacó mas o que nós não estamos vendo e nem Jacó está vendo é que Deus tem propósitos ao enviar os dez filhos de Jacó para o Egito Deus está disposto a usar os pecados de Jacó para realizar os próprios propósitos e os propósitos de Deus não são vistos por Jacó você acompanhou a leitura comigo do capítulo de número 42 e você pode perceber que Jacó não enxerga os propósitos de Deus mas Deus tem propósitos o que Deus está fazendo aqui é agindo com sua mão providencial Deus está agindo providenciando uma restauração da família de Jacó o que Deus está fazendo é colocando mais uma vez traidores e traídos mais uma vez os injustos e o injustiçado Deus está caminhando levando a história para um processo de reconciliação Deus se utiliza dos erros e das falhas humanas para conduzir e para concretizar os seus propósitos de forma incrível ele toma a tolice de Jacó como o cerne da própria história e aqui então a comitiva sai abandonam o seu pai abandonam o seu lar os dez irmãos deixam Benjamim para trás e vão em direção ao Egito mal sabem eles que estão indo em direção ao seu passado o autor de Gênesis e nós sabemos que foi Moisés o autor do Pentateuco faz uma notinha de rodapé aqui no versículo de número seis ele diz que para surpresa de todos José era governador daquela terra para surpresa de todos que leem o texto pela primeira vez José era governador daquela terra e o seu governo não o impedia de ser ele o negociante dos alimentos note que ao irem ao Egito eles encontrarão nada mais nada menos do que o seu irmão abandonado vinte anos atrás o seu irmão não era nada mais nada menos do que o vice-rei daquele poderoso império e este vice-rei também era o homem responsável por negociar os cereais de forma fortuita de forma intencional Deus que está conduzindo a história Deus que está conduzindo todos os acontecimentos faz com que os irmãos de José tenham que encontrá-lo versículo 6 diz então que esse encontro acontece os irmãos de José vieram e chegaram até o Egito e ao se achegarem no Egito vem o Senhor da terra e se prostam rosto em terra perante ele o sonho lá de trás começa a tomar formato os projetos de Deus para a vida de José para a vida do povo de Deus começam a ser elevados José percebe imediatamente que aquela comitiva de dez homens eram os seus irmãos que haviam traído que haviam batido nele que haviam vendido como escravo José os reconhece porém não se dar a conhecer e aqui uma das grandes verdades da vida humana é demonstrada por meio do texto sagrado quem apanha nunca esquece quem apanha nunca se esquece do dia em que apanhou seus irmãos não reconhecem mas José os vê claramente e a resposta de José nos é estranha em primeiro momento porque José lhes fala ásperamente e nós olhamos para o texto e perguntamos como assim o grande José falando de forma áspera aos seus irmãos gostaria que você se colocasse na cena vinte anos se passaram nesses vinte anos José foi escravo foi prisioneiro foi esquecido foi humilhado foi ultrajado e havia posto uma pedra sobre o seu próprio passado no capítulo de número quarenta e um versículo de número cinquenta e um o próprio José diz que ele pôs uma pedra no passado José o primogênito chamou de Manassés diz o texto porque Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e Deus me fez esquecer de toda a casa do meu pai o José que nós estamos olhando havia posto uma pedra no seu passado e quando aquela pedra é removida quando diante dos olhos dele estão os dez que o traíram estão os dez que os esmurraram estão os dez que o venderam como que nós esperamos que José fale com eles queridos que saudade de vocês é óbvio que ele não falaria isso eu não falaria isso você não falaria isso nós olharíamos para aqueles dez e por dentro talvez até um riso sarcástico viesse-nos ao peito e disséssemos alguma coisa assim como o mundo dá voltas olha quem o destino me traz nesse dia qualquer eu não podia esperar presente melhor do que os meus dez irmãos aqui diante de mim por mais que nós queiramos colocar pedras no nosso passado por mais que nós queiramos enterrar as nossas histórias o texto nos mostra que elas virão ao nosso encontro e a primeira reação é uma reação normal ele fala de forma áspera porque aquele encontro por mais que José ainda tivesse resquícios do sonho era um encontro no mínimo improvável então começa uma sessão de perguntas e respostas José o senhor do Egito um grande imperador o homem responsável pela salvação do Egito e do mundo se depara com seus irmãos traidores olhando para os seus olhos e todo seu passado vem à tona e José então falando com eles de forma firme pergunta da onde vocês vieram e os irmãos respondem como peregrinos famintos pessoas que estão numa missão de salvamento da própria família a posição se inverteu de algozes da família de algozes do seu irmão agora eles são os responsáveis por levar alimento para salvar os seus outros familiares e eles respondem de forma tímida dizendo nós viemos de Canaã nós viemos para comprar mantimento quem apanha não se esquece quem bate se esquece o versículo 8 diz que eles não reconhecem José perdoe-me José é uma lembrança longínqua José é uma lembrança quase nula José é uma história que os próprios irmãos fazem questão de esquecer José quer esquecer o passado e seus irmãos também querem esquecer o passado mas Deus não quer esquecer esse passado mas Deus não quer apagar esse passado e no versículo 9 algo surpreendente acontece quando nós esperamos que José fosse destruir os seus irmãos diz o texto sagrado que José se lembra do sonho que teve a respeito deles José se lembra que na sua juventude ele havia sonhado que seus irmãos se dobravam ante os seus pés ele se lembra que na sua juventude pai e mãe e irmãos se quedavam diante de José ele se lembra que no passado Deus havia falado que algo assim aconteceria então de uma forma rápida José José precisa decidir qual é a atitude que ele vai tomar se ele vai lembrar-se dos sonhos ou se ele irá punir os irmãos e aqui toda a sabedoria que Deus deu a José aparece toda a sabedoria que Deus havia derramado sobre José nos salta do texto de forma muito rápida José pensa no plano e na estratégia e ele diz vocês são espiões vocês não vieram para comprar mantimento vocês vieram para ver os pontos fracos da terra e isso é óbvio e por que que eu digo que é óbvio dez homens todos eles de uma mesma família viajando de um lugar ao outro o que eles querem é uma tropa de assalto é um grupo suspeito demais qual pai em sua consciência enviaria dez irmãos numa missão dessa José diz vocês têm segundas intenções e eles respondem desesperadamente não senhor meu não não somos espiões viemos comprar mantimento somos filhos de um mesmo homem somos homens honestos não somos espiões o desespero é sentido o desespero é notado no texto esses pobres homens estão diante do rei do Egito ou do vice-rei do Egito do governador aquele que tinha autoridade e este que tem autoridade os está inquirindo e diz pelo contrário vocês vieram ver os pontos fracos da terra então o versículo 13 nos é emocionante porque nos está escrito nós teus servos somos doze irmãos vinte anos depois eles se lembram que eles eram em doze vinte anos depois eles se lembram que eles eram em um grupo maior filhos todos eles de um mesmo pai lá em Canaã o mais novo está com o nosso pai e um deles não existe mais a bíblia não nos diz até aqui mas aqueles que haviam vendido seu irmão colocaram uma pedra tamanha nessa história que nos leva a inferir que durante vinte anos eles nunca mais tocaram no nome do seu irmão ninguém que comete algo tão grave tão terrível vai ficar falando desse feito e desse acontecimento pelos cantos talvez em algum momento da história os olhares se encontravam talvez em algum momento quando o pai chorava a lembrança do seu filho o coração deles retomava a história mas a bíblia não nos diz que eles mencionam a história e aqui eles são obrigados a lembrarem que um dos seus irmãos por culpa deles mesmo não existe mais um dos seus irmãos não existe mais pensa comigo que quem está ouvindo a história é o próprio irmão deles é o próprio que eles acabam de dizer que não existe mais José mais uma vez precisa ser rápido José mais uma vez precisa tomar uma decisão urgente e versículo 14 até o versículo 16 essa decisão sai como vos disse diz José sois espiões e nisso sereis provados pela vida de faraó daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo enviai um dentre vós que traga vosso irmão vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras se há verdade no que dizeis ou se não pela vida de faraó sois espiões e os meteu juntos em prisão três dias nós temos José como um homem sem pecados né e quando a gente vê ele aborrecido quando a gente vê ele fazendo essas coisas a gente fica meio assustado mas mas note mas note que José está colocando esses homens na prisão não por vingança porque se fosse por vingança eles os colocaria ele os colocaria como escravos não por três dias mas pelos vinte anos para que eles experimentassem exatamente o que José experimentou na pele a minha tese aqui é que José precisa pensar José precisa enxergar o que ele vai fazer não é o amor ou a saudade de Benjamim que fala mais alto mas é exatamente o papel do líder que tem que agir e em algum momento não sabe ao certo o que fazer e como eu afirmo isso como eu provo essa minha tese no início do versículo 18 José parece que tem a resposta e parece que a resposta vem exatamente nesse período de três dias de meditação fazei o seguinte vivereis pois temo a Deus o que José está fazendo aqui não é se vingando o que José está fazendo é tomando um pouco de ar se coloca você na posição dele ele precisa respirar meu Deus do céu todo seu passado está borbulhando mesmo sendo muito sábio mesmo tendo um estratagema ele precisa da resposta de Deus porque o homem por mais sábio o homem por mais posição que tenha sem o auxílio divino ele pode meter os pés pelas mãos como foi o caso de Jacó enviando seus dez filhos José precisa de Deus José precisa de orientação e depois de três dias parece que essa orientação surge e ele 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 diz se se sois homens honestos fique detido um de vós na casa da vossa prisão vós outros ide levais cereal para suprir a fome das vossas casas e trazei-me vosso irmão mais novo com que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis até o tom da resposta diferente e é verdade quando a resposta vem iluminada pelo Senhor até o tom que ela sai é outro e o tom aqui é de vida o tom aqui é de restauração o tom aqui é voltem e alimentem as vossas casas porque a casa que os irmãos de José estão alimentando nada mais é do que a própria casa de José o passado e o presente se encontram os dois estão ali diante do rei do Egito ou do vice rei do Egito e diante da família da fé da descendência de Jacó mas até agora não houve acerto de contos com o passado não houve nenhum acerto de contas eles se depararam com o passado mas a conta não foi paga mas o texto nos leva um pouquinho mais adiante os irmãos de José se dispõem a abandonar mais um mas não a abandonar mais um por ódio abandonar mais um por amor eles não deixam um para trás agora por raiva por ira eles deixam para trás para salvar a própria família mas quando eles deixam um para trás a história volta mais uma vez os dez tem que deixar um para trás mais uma vez os dez tem que abandonar um no caminho e quando toda cena se refaz quando Deus recria toda a história e põe toda a história diante dos olhos desses homens eles são obrigados a não apenas se lembrar do passado mas acertar as contas com ele olha a fala dos irmãos de José como ela é cheia de arrependimento como ela é cheia de restauração como ela é cheia da misericórdia e do poder de Deus eles dizem na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão pois nós vimos a angústia da alma dele quando nos rogava é a primeira vez que o texto bíblico diz que o jovem José de dentro da cisterna clamava por socorro naquele dia José implorou pela própria vida José gritava para que seus irmãos não o deixassem e a crueldade dos seus irmãos foi tamanha que o texto nos diz que José não foi acudido eles olharam mas obstinados estavam em cometer o crime inominável de matar o seu irmão ou de vendê-lo o passado volta o passado sempre volta as histórias que nós deixamos debaixo da areia os corpos que nós deixamos debaixo dos tapetes eles sempre voltarão mas eles não voltarão para nos acusar eles não voltarão para Deus se vingar ou para se punir eles voltam para Deus nos curar é a primeira vez que eles são obrigados a encarar aquilo que fizeram são obrigados a encarar o corpo que deixaram para trás e eles dizem tudo isso está acontecendo conosco porque nós no passado cometemos um crime terrível saibam irmãos que a lei da semeadura ela age em crentes ou em descrentes e Deus governa o mundo por meio de leis como esta e aquilo que vai volta e as sementes plantadas voltarão elas não voltam por vingança elas voltam por cura mas elas voltarão e elas voltam aqui Rubem toma a palavra Rubem toma a palavra tantas vezes o texto mostra que Rubem toma a palavra e ele diz eu não disse e ele não está dizendo aqui para tripudiar Rubem faz parte da história Rubem não é aquele que quando dá tudo errado aparece e fala assim eu não disse ele não está fazendo isso olhem o texto ele não está apontando tripudiando rindo ele está dizendo eu não disse eu disse para vocês não pecarem contra ele eu implorei também mas vocês não me deram ouvidos e olha como nós estamos estamos todos nós acertando as contas com o passado estamos todos nós acertando as contas com o passado Rubem diz o que se requer de nós é o sangue do menino e o sangue do menino clama por justiça irmãos Deus promove acontecimentos na nossa vida angústia sofrimentos e dores para que nós acertemos as contas com nós mesmos para que nós acertemos as contas com os nossos crimes inomináveis e Deus traz essas coisas à tona para que nós sejamos sarados porque há uma necessidade de cura no meio da família de Deus a família da fé precisa ser curada a descendência de Abraão precisa ser curada essa conta precisa ser paga e Deus de forma providencial gera fome faz com que Jacó ouça faz com que Jacó leve os seus filhos até o Egito os pecados de Jacó juntam os dez os dez vão até o Egito lá no Egito se encontram com seu irmão seu irmão iluminado por Deus acaba os inquirindo e eles reconhecem que o passado voltou para acertar as contas versículo de número 23 e 24 é belíssimo porque eles não sabiam que José os entendia eu fico pensando em José ouvindo isso eu fico pensando em José olhando para eles e ouvindo eles dizerem nós matamos ele não ouvimos José se lembra de cada choro naquele dia José se lembra de cada grito que ele deu naquele dia José se lembra do medo que ele sentiu até chegar no Egito José se lembra de todas as sensações todas as sensações lhe voltam e quando todas as sensações voltam até o coração de José a única coisa que o homem de Deus faz é chorar não é a vingança ele não precisa se vingar são muitos sentimentos aqui é muito poder envolvido mas José chora e chora como um homem deve chorar chora diante de Deus chora pelos pecados da família chora pela história que está acontecendo mas logo se recompõe ele é o grande governador do Egito seus irmãos estão ali ele não pode aparecer transtornado e ele toma Simeão o algema e o encarcera mas há mais uma coisa que José faz versículo de número 25 ordenou José que lhe enchessem de cereal os sacos e lhe restituíssem o dinheiro e cada um no saco de cereal leva o dinheiro juntamente com o suprimento de comida não apenas para Canaã mas para o caminho e aqui uma lição enorme nos salta aos olhos a maioria dos motivos que levam uma família a romper envolve dinheiro irmãos deixam de falar com irmãos por 15 20 30 anos por causa de uma herança mal dividida por causa de um empréstimo não pago por causa de um carro que não foi transferido para o nome de um e de outro o dinheiro parece que é o motivo suficiente para que a família se rache ao meio José foi vendido por dinheiro mas aqui o perdão está tamanho a realidade o encontro com o passado está tamanho que o dinheiro não é importante José devolve cada moeda que seus irmãos pagaram ele devolve aprenda isso em nome de Jesus e pelo amor de Deus a família é maior do que o dinheiro a família é maior do que o dinheiro essas coisas precisam ser apagadas essas coisas precisam ser curadas essas coisas precisam ser restauradas e Deus faz questão de fazer com que essas coisas voltem a cena mas há um erro aqui no texto acontece um problema porque o plano de José era devolver o dinheiro e eles só encontrassem o dinheiro quando chegassem Canaã mas alguém erra o saco ao invés de colocar o dinheiro no mantimento que ia voltar para Canaã coloca o dinheiro no mantimento para dar aos animais no meio da estalagem e no meio do caminho eles se dão conta que o dinheiro está voltando com eles versículo 26 27 28 carregaram o cereal sobre os jumentos e partiram dali abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao jumento na estalagem deu com o dinheiro na boca do saco do cereal então disse aos irmãos devolveram meu dinheiro aqui está na boca do saco de cereal e imediatamente desfaleceu-lhes o coração e atemorizados entreolhavam-se dizendo que é isso que Deus nos fez J.A. Duncan pregando sobre esse texto diz que a providência de Deus pode ser a coisa mais difícil de se ler na vida a mão providencial de Deus pode ser a coisa mais difícil de nós lermos eles não conseguem ver a mão providencial o único que viu a mão providencial até agora foi José Jacó não percebeu a mão providencial e nem os seus irmãos e isso deve ser aplicado para nós mesmo que você não veja a mão providencial de Deus Deus está agindo Deus está agindo a despeito dos seus pecados Deus está agindo nas circunstâncias que tomam a sua vida Deus está agindo retirando da areia os pecados do passado Deus está agindo restaurando as coisas dentro da igreja e fora da igreja Deus está agindo quer você queira ou não quer você veja ou não Deus está agindo para executar os seus desígnios o presente leva-os ao jito a fome os leva a José mas a graça os leva a restauração de encontro com o passado voltam agora não mais dez nove para Canaã e algo aconteceu com os nove algo aconteceu sinceramente com esses homens olhem comigo versículo de número vinte e nove eles tem que enfrentar o futuro eles tem que enfrentar seu pai eles tem que enfrentar a volta eles tem que levar Benjamim eles tem que fazer alguma coisa versículo vinte e nove diz que eles chegaram até Jacó na terra de Canaã e lhe contaram tudo o que aconteceu mas esses aqui não são os mesmos que sustentaram uma mentira por vinte anos esses aqui não são os mesmos que enganaram o seu pai pegando sangue de um animal colocando sobre as vestes talares sobre a túnica que José tinha esses não são os homens que mentiram ano após ano o seu pai sim mas algo aconteceu no coração deles quando Deus nos leva a acertar as contas com nós mesmos e com a nossa história algo muda em nós quando nós nos encontramos com a mão providencial de Deus quando a nossa história e a história de Deus se cruzam algo acontece e na vida desses homens é o fim da mentira eles não podem mais mentir eles não conseguem mais mentir para eles mentir nunca foi problema seu pai chorou naquele dia segurando as roupas do seu filho e eles resolutos olhavam para o seu pai e não confessaram o seu crime sustentaram uma mentira por vinte anos mas agora não dá mais e eles contam para o pai tudo o que aconteceu pai a gente chegou até lá o homem que vende tudo é o que manda em tudo e ele olhou para nós e disse que nós éramos espiões e nós dissemos não nós só estamos com fome nós viemos comprar comida não somos espiões somos doze e eles falam com o pai que eles eram doze eles lembram-se da história diante do pai éramos doze filhos de um mesmo homem um já não existe mais o outro está com nosso pai a história é verdadeira pai o homem e o senhor da terra não nos deu ouvido versículo de número 33 eu estou parafraseando o texto o homem disse vocês vão ter que deixar um irmão de vocês comigo vão ter que voltar para a terra de vocês e vão ter que trazer o seu irmão mais novo para que eu acredite que vocês estão falando a verdade se vocês são honestos um de vocês fica como prisioneiro nove voltam peguem o mais novo e retornem até o Egito contam a história para o pai versículo 35 eles abrem um saco de cereal mostram para o pai que haviam trazido a comida e para surpresa de todos o dinheiro estava em cada um dos sacos dos dez irmãos um já havia sido encontrado agora os outros as outras trouxinhas são encontradas eles se deparam com dinheiro se deparam com a comida se deparam com os nove lembram de Simeão lembram do homem do Egito todo o passado o presente e o futuro se misturam então seu pai toma a palavra e diz tendes me privado de filhos uma das coisas mais interessantes desse texto é essa fala de Jacó o pai conhece o filho que tem o pai sabe bem os filhos que possui e ele diz vocês me privaram de um filho é como se ele dissesse eu sei que em alguma medida vocês são culpados por 20 anos talvez eu nunca tenha dito isso mas eu sei o passado está cobrando seu preço agora tem mais um que não está aqui Simeão não está aqui e Iides levar a Benjamim Jacó precisa ter o coração quebrado por Deus precisa ter o coração esmiuçado por Deus precisa colocar as coisas em ordem Jacó precisa de um encontro com Deus Jacó precisa ver a mão providencial de Deus e sarar essa predileção mas ainda não é a hora no texto bíblico ainda não chegará a hora de Jacó ser restaurado mas parece que a família está toda restaurada nesse momento porque Rubem toma a frente mais uma vez e diz pai eu sei que tudo isso te sobreveio e eu sei que a gente tem culpa no cartório mas se agora isso de mal acontecer se Simeão se Benjamim se agora algo de ruim acontecer o sangue da minha família deve ser derramado para que o Senhor tenha restituição dos seus atos por que que eu disse que Jacó ainda não está totalmente restaurado por causa da resposta que ele dá meu filho não descerá convosco seu irmão é morto só ficou Benjamim e se ele morre eu também morro ao invés de pensar em Simeão ao invés de pensar em todos eles ao invés de pensar nos netos ao invés de pensar em tudo ele ainda pensa pelas próprias paixões se depois você quiser saber como termina a história de Jacó capítulo 43 44 e 45 vai te contar como é que Deus faz para curar esse homem mas algo me salta no texto para a gente finalizar a mão providencial de Deus não permite que os dois filhos de Rubem fossem sacrificados para que Deus restituísse a família de Jacó a mão providencial de Deus não permitiu que os dois filhos de Rubem tivessem o seu sangue derramado mas no futuro milhares de anos a frente a mão providencial de Deus derrama um outro sangue a mão providencial de Deus derrama um outro sangue não o sangue dos filhos de Rubem o sangue da descendência de Judá que ao mesmo tempo era da própria linhagem de Melquisedeque ou em outras palavras era da própria linhagem divina o futuro do texto é a restituição total por meio do derramamento de sangue mas não foi o sangue de José não foi o sangue de Efraim de Manassés não foi o sangue dos filhos de Rubem ou de qualquer um dos filhos de Jacó mas o sangue que no futuro restituiria o sangue que mostraria a mão providencial de Deus o sangue que libertaria a família da fé de uma vez por todas foi o sangue do próprio filho de Deus Deus providencia para si um cordeiro e ao providenciar para si um cordeiro ao agir de forma providencial para a família para a igreja para a sociedade ao agir a fim de restituir o pecado e a culpa na cruz do calvário a Bíblia nos diz que o unigênito filho de Deus foi moído foi esmagado sofreu na sua carne todo o peso da culpa todo o peso da ira para que homens e mulher pudessem de uma vez por todas experimentar restauração Deus a fim a fim de restaurar a família da fé mata o seu próprio filho e por meio do derramamento do seu próprio filho ele restitui todo o peso da culpa todo o peso da ira todo o peso do erro todo o peso do pecado Deus providencia a fome a fome leva os dez até José no encontro com José o arrependimento surge mas o futuro ainda precisava ser pago e no futuro a única forma de Deus pagar e zerar a conta era imolando o seu próprio filho saiba você meu irmão querido que a mão providente de Deus providenciou Jesus Cristo para perdoar os seus pecados para restaurar a sua história para sarar as suas feridas e para consertar a sua vida a vida da sua família a vida da sua linhagem a vida da sua parentela para pagar o preço do pecado inominável que nós cometemos Deus pune o seu filho e derramando o sangue do seu filho ele nos dá plena salvação a mão providente de Deus não falhou aqui a mão providente de Deus não falhou na cruz tem absoluta certeza que a mão providente de Deus não falhará na sua vida a mão providente de Deus não falhará na sua história ele não falhou não falhou quando enviou o seu filho e ele não falhará nas demandas da nossa vida vamos orar e a gente encerra esse momento de meditação lembrando que o sacrifício de Jesus é a causa de nós não sermos consumidos e esse sacrifício foi aquilo que Deus providenciou para a restauração de nós mesmos da nossa família e da nossa história vamos orar Deus nós nessa noite nos maravilhamos com o texto sagrado nos maravilhamos com essa história incrível de encontros desencontros de perdão de culpa de purificação de alma de confronto mas o que nos salta aos olhos é que o Senhor está providenciando todas as coisas é o Senhor que está encaminhando todas as coisas e o último encaminhamento dessa história é o Senhor providenciar um sacrifício para si e ao ter providenciado um sacrifício para si a fim de restaurar a família da fé a igreja o povo de Deus o Senhor estava providenciando uma solução para as nossas vidas aqui e agora lá no passado o Senhor agia para que hoje crentes homens mulheres os de perto de longe tivessem o perdão dos seus pecados se encontrassem com suas culpas fossem restaurados não pela morte de um homem de um homem qualquer mas pela morte do unigênito filho de Deus obrigado Deus pelo cordeiro que o Senhor preparou para si obrigado Deus porque sua mão providencial nos leva nessa noite a reconhecer a morte substitutiva de Jesus para nos libertar para restituir para nos renovar ó Deus nessa noite a gente se depara com a sua forte mão conduzindo a história do povo de Deus conduzindo a nossa própria história e nos levando para um bom fim a única coisa que a gente quer fazer é te agradecer e pedir que o Senhor encaminhe a nossa vida do jeito que o Senhor bem quiser se for necessário acertar as contas nos leve se for necessário nos arrepender nos leve se for necessário refazermos os erros nos leve a isso mas não derrame o nosso sangue pelo contrário nos coloque debaixo do sangue do seu filho e não nos permita que saiamos de lá o Senhor providenciou um cordeiro para si que era o cordeiro para nós o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não nos tire de Jesus de forma alguma nós te agradecemos pelo que o Senhor fez e te suplicamos para que o Senhor continue fazendo e suplicamos isso na certeza absoluta de que aquele que começou a boa obra há de cumpri-la em Cristo Jesus nós oramos no nome dele oramos no nome de Jesus amém o Senhor o Senhor o Senhor que o Senhor o Senhor que Sir e o Senhor todos podendo o Senhor hoje Obrigado.